Olá! Vamos estudar Geografia? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, esse cara, que, ah, foi um candidato presidencial na América? Meu Deus, mulher, o que aconteceu com seus valores? O que você faz? Eu sou cientista, e nós, às vezes, ouvimos poesia. As a matter de fato, eu faço um monte de isso hoje. Eu estou em um tipo de sabbatical. Eu sou um ex-fysicista, um ex-americanal residente, um ex-voter... Ex-vite? Isso é muito absente. E aí, por que não inteligente pessoas como o seu pai de voto? Mas, me desculpe, vocês políticos fazem isso tão difícil. As ideias expressadas por muitos de vocês, right e left, seemm, para mim, tão antiga e mecânica como aquele clock. O que isso significa? Bom, se eu fosse para explicar isso, eu tenho que voltar à Descartes, se você lembra ele. Sim? Para ser ou não para ser? Eu acho que, portanto, eu sou. Sim, bem, nós dois fomos para college, sim. Bem, Descartes foi o principal arquiteto da visão que vê o mundo como um clock. Uma visão de mecanista que ainda dominou a maioria do mundo hoje, e, parece, para mim, especialmente vocês políticos. Mecanista? 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 É uma palavra? Mecanistic, as if nature functions like a clock. You take it apart, reduce it to a number of small, simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Ms. Hoffman? Really, what you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it? Well, I don't think so, but I'd like to kind of hear from the physicist, Jack. All right, I'm sorry. Please continue. Well, you're right, in a way, Mr. Jack, call me Jack. Okay, Jack, you are right, in a sense. But it wasn't always so, not before Descartes. When he introduced such thinking, it amounted to a revolutionary break with the church. He said, I don't need the Pope to tell me how the world functions, I can find that out for myself. Because to me, the world is just a machine. And then he became fascinated with clockworks and made the clock into a central metaphor. He said, I consider the human body as nothing but a machine. A healthy man is like a well-made clock. A sick man is like an ill-made clock. Well, the metaphor seems a little clumsy now, but it worked, didn't it? Yes, so successfully that scientists came to believe that all living things, plants, animals, us, are nothing but machines. And that's the fallacy. It carried over into everything. Arts, politics. I don't know, it seems to me that most people don't even remember who Descartes was. I'm sorry, I guess I just don't follow you. But he'd like to. If you could just break it down into 30-second media bites, that's more what he's used to. Very funny. All right, what is it that I don't recognize? What's so bad about Descartes? But there's nothing bad about Descartes. In fact, I think Descartes is wonderful. He was a godsend to the 17th century. But times have changed since then. We need a new way of understanding life. But that pendulum, for example, has long since been replaced by a tiny quartz crystal. And these magnificent hand-forged wheels turned into a microchip the size of my thumbnail. That's how far modern science has left mechanistic thinking behind. But you politicians, you seem to have that clockwork still ticking in your head. Immanuel Kant separa o homem da natureza. Para ele, o conhecimento do mundo era o propósito de compreender o ser humano como um ser natural, como um produto do jogo da natureza em relação com os outros animais, plantas e minerais. E, ao mesmo tempo, como um cidadão do mundo, ou seja, como um agente político livre. Para Kant, a natureza era um ser subjetivo, ou seja, é o mundo racional dos corpos submetidos à uniformidade do movimento mecânico. Já o homem é um ser subjetivo, é o correlato do conceito de espírito, é o mundo subjetivo das ideias. Para ele, o homem não era nada além daquilo que a educação poderia fazer dele. Albert Einstein foi um físico que viveu do final do século XIX ao começo do século XX e desenvolveu a teoria geral da relatividade. Para Einstein, o espaço e o tempo constituíam-se em um único fenômeno. Para o físico Frígio Capra, tudo está interconectado no planeta Terra. Neste sistema, a natureza é única para todos os seres vivos e para o conjunto de objetos que compõem o todo, como uma solidariedade sistêmica, ao qual um depende do outro para viver. Estas são as bases do pensamento ecológico. Homem e natureza são uma coisa só. Cada acontecer é um fator na natureza de outro acontecer. Nenhum acontecimento pode ser sozinho, nem completamente a causa de outro acontecer. Nenhum acontecimento pode ser sozinho, nem completamente a causa de outro acontecer. Nenhum acontecimento pode ser sozinho, nem marquinhando o nosso fator na natureza de outro março. Nenhum acontecimento pode ser sozinho. Nenhum acontecimento pode ser sozinho,, nem completamente a causa de outrolly acontecendo. Nenhum acontecimentos pode ser o mesmo que se f exclusivo. Nenhum dá para o centro de cada畫idade. Lev anos 120 Dennis da matriz e o cê suma líquida faca de早os ferramentos que conhecem até o trimestre. Legenda Adriana Zanotto 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 As coisas acontecem de acordo com a ideia do pensamento ecológico, isto é, tudo está interconectado, uma ação gera outras reações e assim por diante. De acordo com nossas escolhas, de acordo com nossas práticas, teremos uma série de ações, de reações. Uma das grandes questões da humanidade nos dias atuais são os problemas ecológicos resultantes do desajuste entre a tecnosfera e a biosfera. Isso acontece porque o avanço científico e tecnológico se fez considerando que os recursos naturais, como os minerais, as florestas, o solo, a água, não fossem acabar nunca e que a biosfera poderia absorver todo tipo de resíduo e detrito que o homem produz. Hoje sabemos que o avanço científico e o 써. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal